Nem todas as girafas são iguais. Márcia ou Nora? As girafas são conhecidas por serem os animais mais altos que existem e podem chegar a medir até 9 metros de altura. A girafa tem um pescoço bem longo, o que lhe possibilita o alcance dos alimentos que ficam nas árvores. Pensávamos assim até conhecer Tina, que era uma girafa diferente das outras. Tina era uma girafinha que não crescia, como todas as outras girafas. Tina via as outras girafas de sua idade crescendo. Crescendo, ela recebia apelidos, como pintora de rodapé. Ana de Jardim. E outros que a deixavam muito triste. Não é uma boa atitude dar apelidos para os outros. Ela já tinha tentado de tudo para resolver seus problemas. Tomar remédios para crescer, fazer exercícios, usar salto alto, mas nada adiantado. Quando todas as suas amigas da escola iam jogar basquete, Tina ficava só assistindo, pois nunca foi convidada para participar devido ao seu tamanho. Certa vez, na escola, em que Tina estudava, ia acontecer um torneio de basquete. Todos ficavam entusiasmados com as notícias. O time girafol foi escolhido e, claro, Tina não foi nem ao mesmo lembrada. Tina sonhava em participar de um torneio de basquete. O time girafol estava quase completo, mas existia um problema. Não tinha um treinador que ainda era treinado. O professor de educação física, Caco, foi convidado para ser o treinador, mas não pode aceitar, pois estava com cata fora. Então, o professor, Caco, teve uma ideia. Nomear Tina como treinadora. Ela era aluna que mais conhecia as regras, pois estava sempre assistindo aos jogos. Tina foi chamada pelo professor Caco e pelas participantes da equipe girassol para uma reunião. Eles lhe fizeram o convite. Algumas girafas não estavam felizes com a indicação. Mas Tina, em compensação, ficou rapidamente. Os treinos começaram. Tina e suas equipes empenharam-se em basquete. E o torneio foi muito disputado, mas a equipe girassol ganhou. Todos os jogos. O último jogo foi sofrido. A equipe girassol estava perdendo quando Tina chamou o time para uma conversa. E fez com que todas ficassem mais animadas para ganhar. A equipe girassol foi a campeã. O Dr. Ney e Tina descobriam que era uma ótima treinadora de basquete. Mesmo sendo a girafa mais baixinha que alguém já conheceu. E a equipe girassol foi a campeã. 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 E a equipe girassol foi a campeã.